O Estado não pretende vender nenhum órgão, pelo menos é o que se sabe até agora. Não pretende reduzir a estrutura, pelo menos é o que se sabe até agora. E as únicas tentativas é de antecipação de dinheiro, de royalties, de venda de conta, exclusivamente para pagar a folha. Que não resolve. Ou seja, um cenário que não aponta investimento. Dinheiro novo. Isso que você está fazendo, esse comentário que você está fazendo, Jean. Eu, inclusive, já fiz esse comentário com a governadora. Eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que o Estado tem que se desfazer de alguns bens imóveis para que possa suprir a necessidade, até a sua capacidade de investimento. Ora, se eu pegar esse dinheiro que vende um bem do Estado e colocar na conta única do Estado, em um mês ele vai embora já. É claro. Agora, se eu vou dar como contrapartida para a construção de um porto, de uma estrada, de um hospital... Uma coisa que dê retorno. Claro, filho. Que dê retorno. Claro, claro. Então, assim, eu sempre escuto o seu programa, Filho, e quando você traz os entrevistadores aqui, os entrevistados, você pergunta, e o que o Estado tem que privatizar? Não, privatizar a CAERN. Eu não vejo cada declaração absurda, porque assim, a CAERN é um bem do Estado, mas se privatizado, que esse dinheiro não vá para a conta única, ele poderá dar um grande salto na economia do Rio Grande do Norte. Agora, amigo, não vamos vender a CAERN, vamos fazer uma abertura de capital, mas vamos procurar uma solução, Felipe. Uma solução. Exatamente. Eu acho que a gente tem que procurar a solução. Não existe a receita pronta. Não. Quem estiver achando que já tem a receita pronta, amigo, você está em outro local. Porque, Amaro, vale registrar, dentro das colocações que você está fazendo, que além desse déficit anual de um bi e meio, o Estado deve hoje, as informações que me chegam, 4 bilhões e 900 milhões de reais. Então, de que forma vai se arranjar o dinheiro? Tentou antecipar o royalties, que era errado. Não deu certo. Que era errado. É, mas aí... Que antecipava, quando chega a essa época de receber, ele estava fazendo falta. Não deu certo. Se não se desfizer, se não privatizar, não tem como pagar. Eu não vejo como. Eu concordo com você. Naquele nosso encontro lá com a governadora, isso ficou muito claro. O que eu acho que a gente tem que ir fazendo é a redução do Estado. A gente tem que diminuir o custo. Na hora que você tem um aumento da recasação, você aumenta o investimento no Estado.